Meu amigo tá chegando Meu amigo tá chegando Meus bezerrinhos, meus bezerracos Não come erva senão você cai no buraco Meus bezerrinhos, meus bezerracão Não come erva senão você cai no buracão Meus bezerrinhos, meus amorzinho Não come erva, fica quieto no seu cantinho Bezerrinho Isso é lagoa bonita Esse é taboa Esse chapéu de couro Chapéu de couro Cura inflamação Cura inflamação É o melhor remédio Fica na beira da lagoa No meio do taboal Eu era pequeno e eu brincava na taboa Agora eu sou grande e eu brinco na lagoa Ai que chique Tchau 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 chapéu de couro é o remédio que encontro na beira da lagoa chapéu de couro meh 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 Mãe... 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 Estão falando que eu tô magro. E eu não posso é deitar. Se eu deitar eu não levanto. Os arubus só rir. Por isso eu não deito. Mãe... 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 Aqui a pompa ali só fica na sombra. Mãe... Passa a fome mas não sai no sol pra comer não. Só fica na sombra. Mãe... 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 Tô aqui não tô molando ninguém. Tô mais o meu bezerro. Mãe... Deixa eu quieto aqui meu bezerro. Queto de lado de mim que não te pego, hein? Mãe... Cai fora. Informação. São genocide. DoB!